Agora sim, muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma Alta Definição Poética, onde vou estar em conversa com Maio Copé. Maio Copé é um dos míticos, grande, emblemático músico e artista plástico e poeta guineense, para quem não conhece essa faceta do Maio, hoje vamos poder explorar um bocadinho mais sobre o percurso e trabalho, principalmente o novo trabalho do Maio Nona Ribatera. E no momento, entende, ligo-me, na junta que é lá no estúdio, Manu Copé. Boa noite, Inhera Mangaranda, como é que você está? Boa noite, boa noite. Boa noite, Missis, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Uma tiga muito bem, para a gente ver o que a gente vai falar e para mostrar a mesma mensagem do que a gente vai contar. Ok, boa noite. Essa música, Give Me Chill. Maria Correia, e um estudante de medicina, Lina UK, como é que a gente está aliviada, está animal, está sentindo chill. David, muito boa noite. Bacar Sano, mantenhas. Carlos Emílio Costa. Boa noite, Manu. Francisca, boa noite, meu sobrinho querido, e Cota Maio. A Ozenote não sabe. Manu Copé, boa noite, como é que você está? Contando ainda, como é que você está? É, pá, ali na minha vida, ali, suma tudo, gente, sobretudo na época, ali, de corrida, não tem duas corridas a tempo, não tem a corrida de vida, não tem a corrida de sobrevivência, para ir jogar para o ano. Corrida de vida, corrida de sobrevivência, Maio e poeta. Maio e artista, Maio e poeta, Maio e cantor e compositor. A mim tem grande orgulho, tem grande felicidade de ter tido a oportunidade de conhecer, de trabalhar com o Boa, na coisas mais pequenas, grandes, acima de tudo, da humildade, e de coisas que estão fazendo com que não estão levando comigo, na minha coração, para tudo onde é que não vai, não estão para o Pai de Boa, com um certo carinho, para vir, apesar de bom tamanho, apesar de bom procurso, eu continuo a ser humildo. Essa é a riqueza mais grande que um pecador pode ter, exemplo mais grande que eu não pode passar para outro dia. Maio, antes de mais, me se desejou, na nome de alta definição poética, que é canal, na nome da minha família, parabéns. Parabéns, não só para o Pai por curso, suma, depois de alguns anos de silêncio, vou conseguir te ensinar um trabalho que não é papel para ela mesmo, não na ribatera, e um trabalho que toca, que não é cura e na todo lado. Não se deixou ainda, posso falar que não te desmantenha, para depois não começar a conversa. Sim, mantenha, nunca acabo de falta, mantenha para tudo, que não se escuta fora, que está dentro, que não se escuta não ouvindo, que não se escuta não ouvindo, constante fuso horário, não é? Então, todo mundo que não ouvindo, não se escuta não ouvindo, não se escuta não ouvindo, para não continuar a pegar outro, vai ver o que é dividindo, e pouco demais. tem que separar, tem que juntar, mas que eu, para não continuar a unir, para não continuar a conversar, para não chegar a uma conclusão, objetivo principal, e como para não ter. Juntar, 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 mas até um tempo que está acabando. É que manda, não continuar a falar, mantenha, não falar, mantenha, está tudo, cantos do mundo, além de estar ali, na pequena entrevista, e uma oportunidade, para papel de disco, papel de vida, para não compartilhar, não é? Esse momento. Exatamente. Assim, eu não acabo de ouvir, um bocadinho, de introdução, de maio, e antes, não vim para começar, para pedir esse trabalho. Lembram-te, maio, hoje, eu não fazia, cheque, som, de câmera, hoje, em pequenino, na Caxeú, na altura, do quarto centenário, onde, um dia, tia de Caxeú, tia Zita, Rosa Barros, ali, para ouvir, mandou um comentário, boa noite, emílio, e maio, me mantém. Lembra, no quarto centenário, maio cantou música, que a mim nunca ouve mais, no disco, a minha mulher está falando, essa música, a minha mulher está falando, música de maio agora, mas, eu quero gravar, não, não, para ver, a mim, tão fã de Nelson Mandela, que a música fica, a Bouchorantã, no 88, na altura, do quarto centenário, de Cidade de Caxeú. É verdade, é verdade. É sério, a música fica na mim. É sério. Tenho paciência, meu irmão, a minha mulher tem muito gosto, de Judá, pui botar bairros, poemas, tudo, num livro, e pode cair um livro físico, e-book, mas, apê, está tudo, como posto e arquivado, porque não fala, está a letra, de maio, o nosso bendejo não vai buscar, para mostrar aqui, para ver aí o documento. Agora, maio, para além de Broxa, o Ganha Badia Festival, na Guiné-Bissau, como é que, que há aqui segredo, para o bom sucesso? A mim descobriu, eu estava vendo, descobriu uma coisa, o meu colega se quer descobrir, para vir a fazer, que eu pesquisas musicais, não conseguia entrar, naquele campo etno-urbano, que está sido, entre cidades, ou zonas urbanas, então, fazia alguns estudos, mas, sobretudo, não conseguia, o que é que a Guiné-Bissau gosta dele? Não conseguia, não conseguia descobrir, o que é que a Guiné-Bissau gosta dele? Então, a hora que não vai para o espetáculo, não está tentando levar, esses ingredientes, tudo, quer que não faça, quem desinteressa para o espetáculo, quer que não interessa, quer que não apoie o público contente, quer que não apoie os júris, classificam, o cedo letra, porque, parte mais apreciável, de júris, e letra, parte mais apreciável, de público, de música, o que é que nós fazemos na palco, eu tento jogar, três elementos fortes, para, para um sentido só. Muito bem, depois do festival, aos, na conta guindis, na conta guindis, um segredo grande, com o Pucu Guindis, recebe, o Teu Maio, lançou a Broxa, e fazia, um tour, na Guiné-Bissau, na vanga de cidades, e o último espetáculo, que o Maio deu, antes da guerra, de sete de junho, com o Cé, e foi na São Domingos, na norte de Guiné-Bissau, na São Domingos, e, para a mera coincidência, a minha éraba jornalista, na rádio, Casumei. Casumei. Ah, ok. Tu pires, e fala, Maio está ali, mas a boca, como me se pode fazer Maio, entrevista na rádio. Então, a minha entrevista, Maio, antes do espetáculo, madrugada, guerra com-se. Aquilo é fácil, não pode olhar mais Maio, não vi encontrar só na Portugal, na 2000 e tal. Não olha Maio, na Moscavide, não para piar, me falou, mano, para quando o novo trabalho, falam, eu se vi no estilo, e que é tão comercial. Então, gravar com muita frequência, e preciso, tener financiamento, para via, tudo é outro componente. Então, e preciso tempo, para conseguir, tivesse um álbum. O pé é bom tempo, botesse um álbum, que não fosse explorar Maio. Como eu conheci, que é novo trabalho. não é novo trabalho, é um trabalho, que chega na hora, exato. Não está sentindo, não está sentindo feliz, que é trabalho. Isso mora com, o panimanga de filho, o gato se calma, não me envaliu o próprio. não é novo trabalho. Não compreende. Até músicas, que nunca, dava assim, tanto valor, ou Nocapulba, logo, como primeiros, primeiros, músicas mais fortes, e vim, acaba para revelar, são músicas fortes. Não é. Mas, eu começo a falar, que é disco, embora com muito silêncio, e o músico, que trabalhados, tomou hora com, cozinha, vianda. Hora com, não hora com, faz canja de madrugada. Hora com boca, caçada, e assim, mulheres, provavelmente, ficando puxando, não, vou mais poder, não, vou mais poder, mas tem que acabar, é também, para acabar, de onde dá sentido, é fazer um burro de canja, para todos, que estão contentes, para pôr a boca, para pôr a boca no lugar, ou não? Então, que ingredientes, que ingredientes, que necessários, tudo está dentro deles, sal, maletas, limões, gulbe, coisa assim, tudo, fazer um burro de canja, e fazer com que o disco ganha, esse valor que ganha. Ok. Que bom, também. Que bom, bom trabalho, a cabeça junta. Maio, não para a conversa ainda, um bocadinho, não deixam, ou brincam, o que o Bruno brindando, ou brindando a público, que o, agora, para não começar, porque o Bruno tem, mais ou menos, 45 minutos, é, é, ok, 30, 45 minutos, então, 30 minutos. 30 minutos. Quer dizer, não fala, bom, 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 é, ok. É, assim, o momento, é, o momento, o momento, perturbador, o momento, muito difícil, o momento, que eu fazia com que, expectativas, que eu não tenei, para fazer, para, pelo menos, turner ali na Europa, para virar para a Europa, antes não vai em Guiné, mas não está condicionado, a pera, quando, quando, naquele, para aqui, na Baganá, a cidadã não mais coragem, de trabalhar, não é? Por exemplo, se eu não falo, com uma pambirinha, aqui, com música, não está lembrado, com uma pambirinha, ontem era dia, de, de Minderes, de Guiné-Vissa, que, marcado, com a, com a morte, de, de, de Titina Sila, na, na Rio de Janeiro, então, para ver, aquele lá, te andava, pangando música, de Titina Sila, já. de Titina Sila, ingyakobate, kutina disadu, imansipasikabeso, títina sila, ingyakobate, kutina disadu, imansipasikabeso, lana rindifari, kutisi arma na posi, uremu na mogo, la Titina na bai, a, Titina o, isembro ditudu, ingyê, ae, ae, o, ae, 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 o, ae, o, 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 por exemplo, não é o exemplo do Brasil é falam, bom, a quebra já está mais ou menos controlada e deixa a gente se vai contra no fim do ano com o Natal. O que é que está sendo? A situação é triplica. É bom para não levar a coisa com calma. Trocar a coisa fria. Assim, não está por ir carmozar, não está por ir barzando outro. Porque acabam de fazer espetáculo com máscara. Mas eu quero encantar um bocadinho. É um saiba da madrasta Um baip de perdão Um saiba e renda mundo Um baip de coragem Um baip de coragem Um baip de coragem Um baip de engarande Vietna rebentar Pá! Vem de saí com fogo Alina botar gelo Alina botar gelo Tchep, tcherep, tchep Ah, tchep, tcherep, tchep Ah, 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 ah Tudo no Brasil, hein? Meu Deus, não me surpreendeu Está confirmando como é o fã próprio Se fãs tem que dar o número Se fãs tem que dar o número É o número zero Se fãs tem que dar o número 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 Música Se fãs tem que dar o número A ele conseguir Se fãs tem que dar o número E a nível Para construir E a alternativa Por exemplo, por exemplo, E o número E o número E o número Muito obrigado E o número E o número E o número Fica fica muito mais E o número 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 E o número